Olá, meu querido, minha querida. Hoje celebramos o nascimento de São João Batista, o precursor, aquele que preparou o caminho para o Senhor. Vamos fazer a sua oração pedindo a intercessão de São João Batista, principalmente pelo fim da pandemia, para que se encontre um remédio, uma vacina que cure, que acabe com esse mal que está tão grande no mundo inteiro. Vamos pedir que São João Batista também nos ensine a preparar o nosso coração, a nossa vida e a nossa família, o nosso lar, para que seja uma morada digna do grande Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar? Glorioso São João Batista, que foste santificado no seio materno ao ouvir vossa mãe a saudação de Maria Santíssima, e canonizado ainda em vida pelo mesmo Jesus Cristo que declarou solenemente não haver entre os nascidos de mulher nenhum maior que vós, por intercessão da Virgem e pelos infinitos merecimentos do seu divino Filho, de quem fostes precursor, anunciando-o como mestre e apontando-o como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alcançai-nos a graça de darmos também nós testemunhos da verdade e selá-lo até, se preciso for, com o próprio sangue, como fizestes vós, degolado iniquamente, por ordem de um rei cruel, cujos desmandos e caprichos haviais justamente denunciado. Abençoai todos os que vos invocam e fazei que aqui, nosso coração e nossa vida, floresçam todas as virtudes que praticastes em vida, para que verdadeiramente animados do vosso Espírito, no estado em que Deus nos colocou na nossa vida, possamos um dia gozar convosco da bem-aventurança eterna. Amém. São João Batista, rogai por nós. Vamos rezar juntos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, pedindo ao Senhor que nos una cada vez mais em oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada. Estejamos sempre unidos em oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.